Muito bem amigos, nós estamos chegando aqui direto na Praça Mello Peixoto, onde está acontecendo o Estácio Day em Ourinhos, um evento aberto ao público que será realizado pela Universidade aqui na Praça Mello Peixoto, aliás, será não, está sendo realizado aqui na Praça Mello Peixoto. Nós estamos com as representantes da Estácio e estamos aqui com a diretora, como é que é o nome da senhora? Gislaine. Ah, a professora Gislaine aqui falando conosco desse movimento, desse espaço que está sendo aproveitado aqui na Praça Mello Peixoto para a Estácio Day. Explica melhor para a gente o que significa isso, professora. Bom dia. Bom dia, bom dia a todos que estão assistindo. O Estácio Day é a hora que a gente traz toda a faculdade para a praça, é a hora que a gente conecta todos os nossos conhecimentos acadêmicos com a população, porque a gente forma profissionais e esses profissionais já começam a ter acesso à população ao serviço que deve ser prestado, porque é isso que a gente quer, que a gente forme bons profissionais que prestem bons serviços e que realmente contribuam com a cidade. E aqui nós trouxemos toda a Estácio para atender a população, para fazer essa conexão, porque esse é o objetivo da instituição de ensino, é atender a população e é para isso que a Estácio está aqui, de portas abertas e hoje a gente na praça para poder contribuir, atender e prestar serviço para os nossos munícipes e da região também. E quais são esses serviços que a faculdade está apresentando aqui na praça hoje? Eu acho que a minha gerente acadêmica, ela é a mais capacitada aí para poder apresentar todos os cursos e todos os serviços que estão sendo oferecidos hoje. Como é que é o nome dela? Larissa Galante. Larissa, fala para a gente então quais são esses serviços que a Estácio está prestando aqui hoje. Olá pessoal, bom dia. Hoje nós da Estácio e Ourinhos viemos trazer para vocês os nossos cursos da saúde com orientação postural, aferição de pressão, glicemia, temos também cálculo de IMC, então índice de massa corpórea, temos também currículos para quem está procurando emprego, está procurando uma oportunidade, poder produzir o seu currículo com qualidade e ainda já sair com ele daqui em mãos. Temos também o direito, o direito ele está com assessoria jurídica e também projetos de engenharia, psicologia e pedagogia, dando toda a assistência necessária para a sociedade. Então nós da Estácio buscamos o que? Que a sociedade possa vivenciar esse momento junto com a gente. Então além da vivência profissional dos alunos, nós também queremos que a sociedade conheça um pouquinho do nosso trabalho excelente que vem sendo desenvolvido ao longo de todos esses anos. Então venham conhecer aqui, venham passar esse dia com a gente, nós vamos começar daqui a pouco uma aula de ritmos, para quem está animado, vira animar com a gente. Então é para vocês, é para a sociedade e é isso que a gente espera que vocês saiam daqui satisfeitos. Então venham conhecer, venham partilhar esse momento com a gente. Isso aqui, tudo isso aqui de graça, ou seja, ninguém paga absolutamente nada. Não, gente, ninguém paga absolutamente nada, tá? É todo o serviço disponível para vocês, para que vocês possam usufruir um pouquinho do que a gente faz, do que a gente ensina, do que a gente desenvolve ao longo desses anos de faculdade. Legal, e quem vai falar comigo agora? Agora quem vai falar com vocês é a nossa gerente comercial, ninguém melhor para falar com vocês sobre como ingressar na Estácio. Quais são as possibilidades para a gente poder ter esse ingresso? Como é que é o nome dela? Ariane, Ariane Mendes. Ariane Mendes, bom dia. Como é que faz então para a gente poder ingressar na Estácio e ter acesso a tudo isso de aprendizado? Bom dia, pessoal. Bom dia, tudo bem? Bom, a Estácio já está com matrículas abertas para 2022. Nós temos mais de 200 cursos à disposição. São quatro modalidades de ensino. Então tem no presencial, tem no semipresencial, tem no flex, tem no EAD. Para todas as pessoas com duração a partir de dois anos, se você está sem tempo, vem para o EAD. Se você quer aprender na prática, com a experiência da sala de aula, vem para o presencial. Então a gente tem curso para todo mundo, para todas as realidades. Não dá para deixar de estudar. Com as nossas modalidades a gente consegue flexibilizar isso para todos os tipos de aluno a partir de dois anos de duração. E o mais legal é que o nosso diploma é reconhecido nacionalmente. A Estácio é o segundo maior grupo de ensino do país. Estamos presentes em todos os estados. São mais de mil unidades e polos. Então se forma em Ourinhos e vai tentar emprego em Curitiba, o seu diploma é reconhecido lá também. Estamos chegando em época de Black Friday. Temos descontos a partir do dia 16, até 60% de desconto o curso todo. Tem transferência, tem segunda graduação, tem pós-graduação, tem desconto exclusivo para servidor público. Então a gente consegue atender a comunidade como um todo com os nossos cursos. Então as matrículas já estão abertas. O plantão de matrícula da Estácio é das nove da manhã às nove da noite. Não dá para perder. Vem que 2022 já está chegando. Que legal, que legal. Mas tem mais. Eu quero que você pode mostrar para a gente onde estão as barracas ali, tudo direitinho. Vamos chegar mais perto ali? Vamos caminhar ali que é interessante. Vem para cá, Júlio. Vamos lá, vamos caminhar aqui. Porque tem barraca lá, tem barraca aqui. Vamos começar por onde? Vamos começar aqui pelos cursos de engenharia. Então nós aqui temos os projetos de engenharia sendo apresentados. Temos a civil, temos a produção, temos o controle automação, que trouxe em parceria um projeto de TCC dos alunos. No qual foi desenvolvido aí para a própria Estácio um painel que vem através da sua energia da solar. Então é tudo energia solar. Eles estão apresentando, estão explicando como funciona. São nossos alunos que são sucesso e acabam trazendo um pouquinho dessa experiência. Temos aqui também gestão de recursos humanos. Eles estão preparando, ensinando como produzir um currículo. Já estão produzindo ali e a pessoa que vier, qualquer pessoa que vier aqui para fazer, já sai com o currículo em mãos. Currículo em mãos e também no e-mail. Então nós conseguimos mandar, produzir e assim eles já saem para procurar emprego. Já estão preparados, são a currículo para procurar emprego. Que bacana. Vamos chegar mais perto ali, Juna? Vamos chegar ali mais perto para poder mostrar ali o que ela falou agora há pouco aqui. Engenharia de produção, está aqui a engenharia de produção, tem gestão de recursos humanos, o pessoal todo ali apresentando, não é isso? Isso, o pessoal está até transmitindo aqui na TV alguns projetos de engenharia, são projetos dos nossos alunos, todos os alunos participando desse dia, dessa Estácio Day. Por quê? O legal é fazer com que o aluno vivencie o que ele aprende. Então o aluno tem que trazer para a prática, o aluno tem que já prestar serviço para a sociedade para que ele possa conhecer um pouquinho do que ele vai ver lá no futuro. Ele possa conseguir ter essa experiência, essa experiência incrível que é poder prestar serviço para a sociedade. Vamos mostrar mais, vamos mostrar mais, chega aqui. Eu sou muito ruim de guardar nome, como é que é mesmo o seu nome? Larissa. Larissa, vem cá Larissa, chega comigo aqui, vou fazer você andar um pouquinho aqui. Mostra mais o que nós estamos vendo aqui. Nós aqui temos o curso de direito, no qual eles estão dando uma assessoria jurídica para quem precisar. Então quem estiver precisando, temos os nossos professores, nossos alunos que estão todos aqui preparados para recebê-los. E na nossa faculdade temos o NPJ, que já é o nosso núcleo de práticas. Então os alunos já vivenciam isso lá e aqui eles vão trazer um pouquinho também para a sociedade em geral. Bacana, quer dizer, tudo isso aqui está sendo feito, se alguém tiver com algum problema jurídico, quiser tirar uma dúvida, pode vir para cá hoje até a uma da tarde e vai tirar essas dúvidas todas aqui. Isso, aqui é uma assistência jurídica, né? Então quem precisar tirar alguma dúvida, direito vai estar aqui à disposição para as pessoas que precisarem. Bacana, tem mais outra barraca para cá, vamos chegar perto aqui com a Larissa, ela vai explicar mais para a gente do que se trata. Essa outra barraca que nós estamos vendo aqui é o setor de enfermagem, é isso? Aqui é o setor da saúde, então temos aqui a educação física, a educação física está fazendo IMC, índice de massa corpórea, a fisioterapia está com orientação postural, a enfermagem está com glicemia, afirmento de pressão, tá? Então todos os serviços estão sendo prestados, já temos o pessoal ali que está na fila para ser atendido. Então assim, tudo isso para o bem-estar da sociedade, para que eles possam entender, o nosso objetivo também é mostrar uma vida saudável. Então para se conhecer mesmo, para fazer aqui um check-up, né? Para poder ver se está tudo certinho. E nós estamos aqui dando toda a assistência para esse pessoal que me receberam os serviços. Bacana, né? Tem todo mundo aqui, tem toda uma equipe aguardando aqui, a população que passa pela praça, que se interessa realmente em fazer esse exame de diabetes e tudo mais, medir a pressão. É tudo muito importante nos dias de hoje, ainda de graça, que mal tem, né? Isso, claro. E aqui eles já saem já com uma fichinha, preenchendo todas as significações de cada pessoa, cada paciente. Então qual que é a sua pressão que está hoje, quais são os seus batimentos, porque aí ele já consegue, no próximo atendimento da saúde, ele consegue levar para comparar esses resultados. Que bacana, Larissa. Muito obrigado aí pela sua participação, mostrando aqui. Chama mais uma vez, eu sei que a outra colega sua já chamou, mas eu queria que você chamasse mais uma vez a população de Oriente que está, né? Vendo agora aqui no Passando a Régua, justamente para vir para a praça, para poder fazer todos esses trabalhos, realizar todos esses trabalhos que é importante também para os alunos. Sim, gente, com certeza. Os alunos, eles conseguem nessas atividades, vivenciar, como eu disse, a prática. Então, além das práticas que já ofertamos na própria instituição, temos aqui também esse contato direto com a sociedade. Então venham para cá, venham conhecer os nossos cursos, venham conhecer o trabalho que nós temos. Nós temos um excelente trabalho desde sempre, desde muitos anos. E os alunos estão aqui, professores estão aqui, coordenadores estão dispostos aí a poder ofertar o melhor serviço. E é isso que nós queremos, que todo mundo possa usufruir disso, com muita qualidade e muita satisfação. Então vem para cá, vem conhecer. Se quiser dar uma passadinha na Estácio, estamos à disposição, estaremos lá de plantão. Então quem precisar, é só entrar em contato, que nós estaremos aguardando. Legal, Larissa, muito obrigado, viu? Eu que agradeço. Tá aí então, pessoal, o Passando a Régua mostrando para você tudo o que está acontecendo na Praça Melo Peixoto hoje, né? No espaço aqui, que foi dedicado na Praça Melo Peixoto para a Estácio Day. Estácio Day é o dia da Estácio de Sá aqui na Praça Melo Peixoto. Então vem para cá você também, vem compartilhar, que é muito importante. Você que pretende fazer um vestibular, venha conhecer o que a Estácio tem para te oferecer. É muito importante tudo isso aí, porque estudo, educação realmente é fundamental em nosso país nos dias como hoje. Valeu? Grande abraço a todos vocês. E a gente volta a qualquer momento com muito mais informação aqui, é claro, no Passando a Régua.